Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Quando chega às 6 horas da tarde, nós estamos aqui para conversar com vocês sobre qualquer um desses assuntos que eu vou me referir agora. Direito do Consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São todos esses assuntos que vocês podem perguntar, tirem qualquer dúvida a respeito de qualquer um desses assuntos aí. E esse programa é feito pelas perguntas que vocês nos mandam. Então, eu vou dar o endereço para que vocês possam mandar as perguntas para a gente e sempre vai ter alguém aqui que vai responder ao questionamento de vocês. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Podem usar também o nosso WhatsApp. Devem usar também o nosso WhatsApp, que é 985-946-773. E o prefixo é 51. Então, através desses dois endereços, vocês podem mandar as perguntas que vocês quiserem. E vocês podem ver esse programa ao vivo também no Facebook. Basta que vocês entrem ali em facebook.com.br tvepublica.rs, clicar lá no ao vivo e você já fica assistindo Consumidor em Pauta até no telefone que você estiver trabalhando, não estiver andando na rua ou qualquer coisa. Tá bem? Se restar alguma dúvida, às vezes a gente não entende muito bem a resposta do advogado, o advogado fala aqui sobre alguma coisa, a gente não entende bem. Então, pode assistir o programa amanhã de manhã, 7h15 da manhã. Nós estamos de volta reproduzindo o programa que nós estamos apresentando hoje. Tá bem, então? Então, tá bom. Hoje é segunda-feira, dia de nós tratarmos de direito do consumidor. E eu tenho o prazer de receber aqui um dos fundadores desse programa, que é o doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Tudo bem. Apesar ainda de não ter passado essa experiência atípica, mas estamos com uma grande expectativa que logo, logo voltará à normalidade. Pois é. E eu acho, eu tenho uma leve impressão, doutor Santini, que o fim de ano nós teremos festa somente em casa. No Natal, tanto no Natal quanto no Ano Novo. Não vamos poder nos reunir lá e festejar a chegada do Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo e a chegada do Ano Novo. Natal e Ano Novo, Réveillon, vai ser em casa. É, é uma tendência, né? Mas acredito que... Eu sou um pouquinho mais otimista, mesmo talvez não chegando a vacina, que eu acho que não chega até dezembro. Eu acredito que o índice de ocorrência por contaminação desse vírus deve estar muito próximo do zero. E aí, talvez, os gestores públicos tenham a liberdade de liberar não só as atividades econômicas, mas também encontros, né? Eventos, etc., que é um segmento que está sofrendo muito. E nós, como usuários desse serviço, estamos com expectativa alta, né? Principalmente essa relação afetiva entre familiares e principalmente entre pessoas, que a gente até critica que há muita aglomeração em praias, etc., mas é uma consequência da carência que o ser humano tem como um integrante associativo, né? E um ser social natural. Eu acredito, vamos ser otimistas, que em dezembro, não só nós, companheiros da TVE e consumidores e profissionais que participam desse programa, possa, né? Se abraçar, enfim, matar a saudade que já faz seis meses. Seis meses que nós estamos distante. É verdade. O doutor Santini está muito bem ali no meio das flores, ali, com as flores germênicas. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Isso é coisa da dona Creuza. Ela é que coloca ali, enfeita o doutor Santini e depois fica logo a de ciúmes dele. Mas isso aí vamos deixar pra lá, porque isso é outro assunto que não interessa pra nós. aqui. Mas isso é mérito, né, Machado? É mérito também dos homens que sabem escolher as suas fiéis e companheiras e mulheres, exatamente. Bom, vamos lá, então, para as perguntas de hoje, doutor Santini. A primeira vem do Alberto, ele mora na cidade de Cachoeirinha. Minha esposa colocou uma prótese dentária que não ficou boa. Não consegue se acostumar, machuca a boca e a esposa dele fala chiado. Foi até o dentista pela segunda vez e ele simplesmente disse que não pode fazer nada, que ela tem que se acostumar. O problema é que já se passaram mais de 30 dias e o problema só piora. o que devemos fazer? Qual o procedimento nesse caso? Perderemos nosso dinheiro? É a pergunta do Alberto. Não, não, Alberto. Lamentavelmente o profissional não é profissional integral. Ele diz que não pode fazer nada, mas o Alberto vai fazer, o esposo do Alberto vai fazer, sim. Porque nós temos aqui uma garantia legal. Na prestação de serviço ele tem que, é obrigado essa garantia legal, dar uma cobertura de pleno funcionamento do serviço e do material que foi usado, 90 dias. Então ele está dentro do prazo. Eu faria o seguinte, Alberto, se você representa ou a esposa, ou vamos os dois, fala com esse profissional, diz que vocês foram orientados pelo consumidor em pauta da TVE e segue exatamente os caminhos que eu vou dizer, vou colocar para vocês, de uma forma muito clara e objetiva. Dizer a ele o seguinte, que ele tem que refazer o serviço ou devolver o dinheiro integral. Não refazendo o serviço ou não devolvendo o dinheiro integral, vocês vão denunciar no CRO, Conselho Regional de Odontologia. Espero que o Alberto, a esposa do Alberto tenha um recibo ou uma nota fiscal do que eles pagaram. Isso é fundamental. Se não tenho, esse recibo exige, sob ameaça de denunciar no Ministério da Fazenda, na Receita Federal. Então esse é o primeiro procedimento. E se ele não quiser assumir esse compromisso, vocês vão dizer o seguinte, que vão entrar com uma ação no Poder Judiciário. E podem também entrar com uma ação no PROCON para ficar registrado como um mau fornecedor. Faça essa conversa com eles, no sentido de construir uma solução. Caso contrário, sigam o que nós estamos recomendando. Entra no Juizado Especial, contra ele, né? E aí, exatamente, devolução integral do dinheiro, inclusive dano moral. Então, Alberto, tem um caminho. Ele não tem a solução, mas nós, como consumidores conscientes, nós temos. Então, boa sorte e qualquer coisa retorne para a gente ajudar alguma consequência futura. A dona Maria, ela mora na cidade de Gravataí. E ela diz o seguinte, primeiro quero parabenizá-los pelo programa. Assisto todos os dias e sempre aprendo bastante. Que bom, dona Maria. Esse programa tem exatamente esse objetivo. Além de resolver, de atender as perguntas de vocês, eu já aprendi aqui muita coisa que eu não sabia nada e que hoje sei bastante. Porque os advogados falam, os professores falam e eu acabo aprendendo. Então, dona Maria, muito obrigado pela sua presença. Dona Maria comprou uma caminhonete há cerca de 20 dias, mas ainda não conseguiu usá-la, pois ela estragou quatro vezes. Não estou pagando os consertos, mas gostaria de saber quais são os meus direitos. Posso devolver e pedir meu dinheiro de volta? O dute já está em meu nome, mas não foi feita a vistoria, já que não consegui chegar ao local da vistoria. Puxa vida. E aí, doutor Santinho? Primeiro, dona Maria, agradeço aí os elogios. Aliás, todos nós aprendemos com tudo e com todos. Não é só com esse programa. Então, a gente tem que evoluir e agregar novos conhecimentos e sempre respeitando e usando bom senso. O detalhe da dona Maria é muito simples. Ela já teve um... Não interessa se a caminhoneta é nova ou usada. Ela tem uma garantia legal pelo Código de Defesa do Consumidor de 90 dias. Ponto. Então, ela está dentro do prazo. Continua, se não chegou as quatro vezes que foi levada a caminhonete para resolver o problema e não foram resolvidos os problemas da caminhonete, se não somou 30 dias, dona Maria, continua levando a quinta, sexta, até fechar 30 dias. 30 dias que o problema foi encaminhado e não teve solução pela assistência técnica da concessionária. A partir daí, dona Maria, a senhora tem três opções que quem vai escolher é a senhora. Não quero mais a caminhonete, devolve e quer o dinheiro de volta atualizado monetariamente ou recebo o crédito, se a senhora quer uma segunda opção, recebo o crédito e compra outro carro, talvez de outra marca, porque a senhora já perdeu a confiança nessa marca. E a última é ficar com o bem com um desconto considerável, que eu acredito que a senhora não vai escolher essa terceira opção. Então, fica bem quietinha se não fechou 30 dias. Deixa fechar e chega lá nos gerentes, olha, estou aqui encaminhando uma proposta por escrito e, se possível, com protocolo, se não, manda por carta registrada a entrega da caminhoneta por não solução dos problemas dentro do prazo legal, que é 30 dias. E durma tranquilo. Se eles não fizerem isso imediatamente, entra com uma ação no poder judiciário. Tá bom, dona Maria? O senhor Aguiar, ele não diz onde mora, mas ele diz assim, ó, na última fatura do cartão de crédito, notei que está me cobrando pela terceira vez um seguro que não contratei. Liguei para a central do cartão pedindo cancelamento do seguro e o reembolso do valor, juros e ressarcimento em dobro. Me mandaram uma mensagem com o valor estornado das três parcelas que paguei, sem correção e sem pagamento em dobro. Peço uma orientação, pois se você atrasa o pagamento por um dia, paga encargos, juros sobre juros, mas o cartão cobra um seguro que não contratei e admite que cobrou a mais, tanto que devolveu o que paguei. E fica tudo por isso mesmo? Fica, doutor Sanché? Não, Aguiar, em tese, legalmente não pode ficar assim. Agora deixa explicar para o Aguiar o seguinte, algumas instituições, administradores de cartões, etc., têm normativas internas que adotam a devolução ou crédito em dobro. Normativas, por exemplo, a Anatel, para o seguimento de telefonia, quem cobrar indefinidamente um valor tem que devolver através de uma normativa administrativa em dobro. No caso da administradora não tem essa normativa, então, mas o código garante, Aguiar, a cobrança indevida, devolução em dobro com valores atualizados. Então, tu pode entrar em contato com uma administradora dizendo que tu quer um crédito em dobro. Ponto. Provavelmente não vai ter solução. O único caminho a Aguiar seria exatamente aí você ajuizar uma ação, pode ser juizado especial, que tu não precisa gastar com advogado até 20 salários no mínimo, e entrar contra a administradora. É o caminho que nos resta. Não adianta nem PROCON, porque o PROCON vai fazer a mediação e eles vão negar a mesma coisa que negaram para ti. Então, a única solução para receber essa devolução em dobro é poder judiciário. A dona, aliás, eu vou antes, doutor Santini, de lhe fazer mais essa pergunta, vou fazer um pequeno intervalo, mas é uma coisa bem rápida. A gente vai e já volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e eu estou conversando hoje com o doutor Santini sobre direito do consumidor. Estou fazendo as perguntas que vocês nos mandam, e vocês podem sempre, sempre mandar as perguntas para o assunto do programa ou para qualquer um dos assuntos durante a semana. Vocês podem usar o nosso e-mail e podem usar também o nosso WhatsApp para fazer as perguntas. Doutor Santini, eu tenho a pergunta aqui da dona Elisabeth, que mora em Sapucaia do Sul. Fui surpreendida por um SMS da RGSU, informando o atraso no pagamento de agosto. Imaginei que já tinha pago, e quando fui procurar o comprovante, verifiquei que tinha pago o mês de julho duas vezes. Verifiquei se tratar de um valor superior ao cobrado em agosto. Eu não teria direito a um crédito? A empresa exige pagamento para devolução futura. Ganho um salário mensalmente e pago com dificuldade. Pode cobrar multa por atraso, mesmo com o pagamento adiantado que fiz? É a pergunta dela, doutor Santini. Elisabeth, aí de Sapucaia. Primeiro, errar qualquer uma pessoa ou empresa que faz alguma coisa, erra. Esse é um critério universal. Mas a empresa faltou também um controle maior. Antes de verificar que tem uma prestação em aberto de agosto, ela poderia ter identificado no seu sistema que tem dois pagamentos no mesmo mês de julho. Então, em tese, não poderia cobrar valores com multas ou com juros, tendo em vista que tem um crédito, tem um valor pago a maior, a favor da cliente, da consumidora. O que eles deveriam ter feito? Mandar o SMS dizendo, olha, realmente identificamos e tem uma diferença a ser paga. Ponto. Agora, a Elisabeth, se está nos ouvindo, eu vou pedir uma gentileza e eu resolvo isso aí sem custo nenhum. Ela manda, não precisa mandar perguntas, só manda o nome completo e o CPF, se está em nome dela, dessa conta, junto à RGE. Eu vou fazer uma mediação com a ouvidoria e 99% com sucesso. Então, ela manda para o meu e-mail, aasantini, arroba, terra.com.br. E aí vai ficar registrado o e-mail de quem mandou. Eu vou fazer a mediação com a ouvidoria e depois eu retorno. Então, fica tranquila que eu acho que tem uma solução aí a curto prazo. Mas tem que mandar por e-mail. Então, manda para o programa e o programa é muito bonito. Manda lá para o doutor Santini, aasantini, arroba, terra. E não tem problema nenhum. Ele vai tentar resolver para a senhora e a senhora vai ver como o serviço vai funcionar perfeitamente. O senhor Valmir, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte. Recebi uma cobrança feita por uma empresa especializada de uma conta de 11 anos atrás. Não sei o motivo que levaram tanto tempo para cobrar, já que a dívida, que segundo eles, era de R$ 8,00, atualmente está em R$ 1.387,00. Estão me ameaçando colocar no SPC e no Serasa. Meu nome pode constar nos cadastros depois de tanto tempo? É a pergunta dele, doutor Santini. Valmir, de Porto Alegre. Se realmente você tinha uma dívida de R$ 8,00, ela não desaparece. Você continua devedor. Então, isso é normal. Isso não extingue. O que extingue por lei é quando a gente está com o seu nome negativado no Serasa e SPC por um débito não pago e esse nome no Serasa e SPC tem que ser tirado depois de cinco anos. Mas a dívida continua. O que é estranho, Valmir, é o valor de R$ 8,00 virá mesmo em 11 anos R$ 1.387,00. Então, o que eu recomendo? Valmir, volta na empresa que você tinha esse débito, diz que você quer ajustar, se ele é procedente, e que não concorda em pagar esse valor absurdo. Mesmo que esteja numa empresa de cobrança de débitos. Provavelmente, onde você tem essa dívida, eles repassaram as dívidas através de uma empresa de cobrança. Então, é normal. Se eles não ajustarem um valor que seja normal para ti e dentro dos juros e multas legais, vamos colocar assim, você vai questionar isso no Juizado Especial. Entra com uma ação e já tu informa que não vai pagar esse valor absurdo, que você quer pagar a dívida, mas que tem que ser calculado dentro de valores de juros e taxas legais, não abusivas. E aí você entra com uma ação no Juizado Especial sem pagar advogado, porque o valor é muito baixo. A próxima pergunta é o doutor Santini. Vem andar das cidades de Canoas, aqui do lado, aqui bem pertinho. É da dona Jussara. Comprei um celular novo e fiz a portabilidade, pois a operadora que me atendia não estava satisfazendo as minhas necessidades. Fiquei com ela durante um ano e quase três meses. Agora recebi uma cobrança da antiga operadora, exigindo que eu pague a fidelidade, que era, segundo me disse o vendedor, quando fiz o contrato antigo, de um ano. Ela ficou um ano e três meses, mais ou menos. O que devo fazer? Pergunta a dona Jussara lá de Canoas, doutor Santini. Jussara de Canoas, você está correta. Quando eles nos vendem um plano, de um celular, etc., ou um pacote, eles fazem uma oferta diferenciada a nível de valor e condições, mas eles incluem, e devem ser informados, que têm um ano de fidelidade. Se não tiver nenhum motivo justificado e você sair antes, tem que pagar a diferença dessa fidelidade. Mas não pode, aí Jussara, que é importante para todos os consumidores, eles não podem renovar automaticamente essa fidelidade para os anos subsequentes. Então eles renovaram sem o teu consentimento expresso. E isso que é importante. Então você faz o seguinte, se tu tem contato com a operadora, diz que você não vai pagar. E por quê? Porque não renovou. E se eles, ah, não foi renovado automaticamente. Não pode. E você diz que vai denunciar essa operadora na Anatel, que é pelo telefone 1331 ou pelo telefone 1332, que é a sala do cidadão. Registra uma denúncia contra essa operadora e não paga os quatro meses de fidelidade do ano subsequente, porque você não autorizou de forma expressa. É isso aí que tem que ser feito. O José Luiz mora aqui em Porto Alegre. Olha que interessante a história do José Luiz. Ele mora e trabalha no bairro Vila Nova. Fui ao centro faz 15 dias e comprei um produto eletrônico que apresentou um defeito no fio da tomada. No meu bairro existe uma filial da loja onde adquiri o aparelho. Fui até lá, mas eles não quiseram trocar, alegando que a compra não foi feita na filial. Aí o José Luiz lhe pergunta, doutor Santini, eles podem fazer isso? Olha, José Luiz, se não há um acordo entre as filiais, não é normal, porque é do mesmo ramo, do mesmo segmento o produto, tem várias filiais. Normalmente não precisa nem ter nada escrito, é o bom senso. O gerente pega, recebe o produto e depois acerta com outra loja, a sua parceira. Mas muitas vezes também isso aí não é praxe, não é cultura do segmento fornecedor. Pode ocorrer isso. Você liga para o gerente ou para o vendedor, eu recomendo sempre falar com o gerente de onde você comprou o produto no centro de Porto Alegre e vê se existe essa possibilidade. Diz, olha, vai facilitar a minha vida, o deslocamento está difícil. Argumenta fatores assim para ter uma solução. Agora, caso não exista esse acordo entre as filiais, lamentavelmente você vai ter que voltar onde comprou. Falta de coerência e bom senso da rede fornecedora, eu diria isso. Porque normalmente, numa mesma rede, a gente não tem como, e ainda mais que é um produto pequeno, um celular, então... Bom, é. Falta bom senso. O senhor tem toda a razão, doutor Gendino. Falta bom senso. Porque o que custa trocar o aparelho? Pega o aparelho que está estragado, larga, dá um novo para ele e depois tem o que ele leva para a fábrica. Acontece isso. É, é um produto eletrônico. Não sei se é celular, acho que não. Mas mesmo assim, um volume pequeno... Pô, quem é que vai jogar fora um cliente hoje? A dona Graça mora na cidade de Charqueadas. Peço apenas um esclarecimento. Fui comprar um televisor e me oferecer um tipo de garantia. Gostaria de saber qual a diferença entre garantia legal, garantia contratual e garantia estendida. Exato. A Graça já comentou, tem três tipos de garantia. A legal é aquela que é garantida pelo Código de Defesa do Consumidor, por lei, por isso que é legal. E vale por 90 dias para produtos duráveis, que é o caso do que ela está citando aí. E para produtos não duráveis, 30 dias. Essa é a garantia legal. A garantia contratual é aquela que o fabricante fornece fornece para o consumidor, que pode estar incluída a garantia legal, desde que seja expressa no termo de garantia, ou pode ser somada a garantia legal. Vou dar um exemplo. No caso do televisor, um ano de garantia contratual. Ele não fala nada? Na realidade, tu tem 15 meses de garantia desse produto. E a garantia estendida é aquela que o vendedor tem que informar o consumidor, a consumidora, na hora que está vendendo. Nós temos aqui uma garantia legal, vai custar 10 reais por mês. A senhora tem mais dois anos, um ano, três anos, de garantia. Essa só vale se a consumidora ou o consumidor expressamente assinar essa garantia estendida. Não é obrigatório. É uma decisão do consumidor. Então, está aí as três diferenças de garantia. Legal, contratual e estendido. Doutor Santini, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor aqui. Voltou. Faz tempo que a gente não se via. Pois é. Faz tempo que a gente não se encontra. Mas eu quero que o senhor, por favor, dê a doutora Creuza os parabéns pelas flores bonitas que estão aí fechando o nosso cenário. Parabéns. Muito obrigado e bom ser, doutor Santini. Muito gentil. Obrigado e boa noite a todos. Lembrando a vocês que nessa terça-feira eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde e eu vou tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto